Também durante o encontro do Dialoga Brasil, a presidenta lembrou do desempenho do país na Olimpíada Internacional das Profissões Técnicas. O Brasil sediou no mês passado ao WorldSkills e terminou a competição em primeiro lugar. Existe uma Olimpíada que não é uma Olimpíada esportiva, que é uma Olimpíada do conhecimento. Nessa Olimpíada é organizada internacionalmente e participa gente que é peso pesado na área de produção de conhecimento técnico. Chama-se WorldSkills. Essa Olimpíada congrega coreanos do sul, congrega alemães, congrega japoneses, congrega franceses, suíços, congrega os países com maior desenvolvimento tecnológico e técnico do mundo. A gente concorria, ganhava um quinto, um sexto lugar. Agora, nós concorremos. E esse ano, nós ganhamos o primeiro lugar. Mas não é essa toda a história. A história é melhor que isso. Nós ganhamos o primeiro lugar, tanto em medalhas, quanto o primeiro lugar individual internacional, como várias medalhas de ouro. Quem eram os jovens, os meninos, as meninas, os homens e as mulheres que participaram disso? Eram 84% oriundos do Pronatec. Ou tinham feito o Pronatec ou estavam fazendo o Pronatec.